Fala galera dos dados BR, hoje estamos aqui com o que Luan? Hoje Honda Fit 1.5 EX com câmbio CVT A Honda disponibilizou pra gente, mandou aqui pra Goiânia E a gente vai estar mostrando pra vocês o carro em detalhes Todo mundo falando que o carro mudou em 2018 A gente vai fazer um apanhado de tudo, sobretudo do carro em detalhes E é isso aí, segue o vídeo Come on, come on é isso aí galera agora a gente vai mostrar um pouco os detalhes internos aqui do ronda fit 2018 para vocês bora lá tia vamos lá começando aqui pelo volante a gente tem um volante investido em couro aqui conta com os controles do piloto automático e os controles do bluetooth outra coisa legal que a gente tem aqui são as aletas aqui para troca de marcha que é bem legal também alinhado com esse câmbio cvt aquela alavanca de câmbio que conta com o modo esporte vocês vão ver aí no vídeo a gente vai mostrar o funcionamento do modo esporte uma coisa que eu gostei bastante aqui pessoal dessa versão já que ela já está contando agora com esse apoio de braço aqui no mês porta-objetos aqui num carro automático melhora muito a questão do conforto aqui você fica mais tranquilo gosto bastante também dos carros que contam com isso aqui que a gente tem a central multimídia com bluetooth rádio auxiliar ainda aqui o ele ainda conta com a entrada cd e a câmera de ré aqui a gente tem o ar-condicionado que agora ganhou a função automática e também é um ar-condicionado digital aqui a gente pode reduzir de uma vez a temperatura e aumentar também de uma vez para ver se a gente quiser ir devagar um toquinho aqui para não atrapalhar o vídeo não funciona a câmera de ré lá aí vou mostrar para vocês que agora o funcionamento da câmera de ré já tá aqui ó vocês podem ver é a gente tem três campos de visões aqui que a gente pode ser alternados seria um praticamente um zoom aqui deixar mais perto os objetos e uma câmera para baixo para você ver a distância dos objetos outra coisa que a gente conta aqui agora nessa versão é o controle de tração e agora tem um botãozinho aqui pra gente ativar e desativar que agora é um item de série do ronda fit o computador de bordo que é um computador bem simples é baseado em outros carros que tem aquela viagem a e b consumo médio a distância que o que ainda dá para andar com combustível ou só médio marcando aqui oito ponto oito na cidade que a gente foi andando e o donato normal aqui na parte do motorista a gente tem os vidros da frente com a função de um toque né já os vidros de trás eles não são automáticos você precisa ficar segurando soltando aqui o regulagem dos retrovisores elétricos travamentos da porta e atravamento dos vidros traseiros é aqui na parte do acabamento das portas a gente tem o acabamento em tecido aqui na lateral em plástico apesar do acabamento interno aqui do ronda fit ele ser um acabamento em plástico ele é um plástico bem grande né bem interiço que deixa uma aparência boa e também evita né aquele rangimento aqueles barulhos que não tem juntas de plástico com plástico igual na maioria dos outros carros gostei bastante que o acabamento interno e nessa versão aqui que a gente está pilotando que a versão e x ela conta com os bancos em tecido já na versão e xl a gente tem banco de couro como 80 série outra coisa que a gente tem que também são os airbags frontais e também os airbags laterais aqui nessa versão e xl a gente tem que mostrar aqui é isso aí vou mostrar pra vocês agora o rebatimento e atrás dos bancos bom então galera aqui atrás a gente conta com um rebatimento dos bancos a gente vai mostrar aqui pra vocês olha o tamanho de espaço que fica aqui dentro para carregar em algumas muambas aí do dia a dia e o portamalo é 300 e portamalo acho que 363 litros se não me engano se tiver errado já coloca aí na tela pra vocês e o banco também levanta aqui né que é outra função também legal a gente vai carregar alguma coisa você vai colocar algum sei lá uma planta alguma coisa alta aí cavalete é isso aí é isso aí acho que na parte interna a gente também tem o o cinto de três pontos para todos os passageiros saindo do teto e também os isofix aqui no teto bom também é o apoio né lá para todos os passageiros de cabeça com os três passageiros aqui atrás é isso aí então bora para avaliação é embora ela é isso aí avaliação do ronda fit 1.5 2018 isso aí é o cvt da ronda top de linha muito confortável que já era o campo tem um conta com o modo sport aí como vocês viram que a letra atrás do volante para troca de marcha simulando aí sete velocidades e o modo sport faz diferença na lua a diferença é o longo vai reduzir aqui agora logo pisa tudo pisa tudo com de depois depois você manda o modo sport ó a reduzida ele ganhou um girozinho a mais aí então ele consegue desenvolver mais né com o modo sport e o motor aí é 116 cavalos de potência no alto e da etanol né 115 da gasolina 15,3 é um carro que tem um desempenho bom para a proposta que ele tem né para o uso urbano é anda bem tem um consumo bom né lá você conseguiu um consumo mais ou menos de 8 8 e na cidade 8,8 verdade 8,8 fez aqui na cidade com a gente 8,8 é fez um consumo bom tá aqui na casa 8 8 a 8 e meio 8,8 consumo não passa disso não é na rodovia ele vai fazer uns 9 9,8 quase 10 no etanol e com a gasolina a gente não testou mais o consumo divulgado é 12,3 na cidade e 14,1 na estrada é a gente ficou um diazinha assim com alguns dias com o carro né vai ficar até mais uns três dias a ronda mandou aqui pra goiânia pra gente testar e aí é um carro confortável é um carro espaçoso como vocês viram aí o espaço trai de trabalho os bancos né é uns tem um seguro barato né mais barato que os demais carros aí que você pode pegar um polo um arco da vida né não não são concorrentes diretos aliás esse carro nem tem um a gente não conseguiu identificar um concorrente direto nem os carros na mesma faixa de preço né que é o polo largo é fiesta mas nenhum chega bater assim é mais um carro mamãe e pai de família né tá querendo um carro um pouquinho mais espaçoso mas não sedã buscar os filhos na escola na escola nem passando urbano e normal e ele parte de 58 mil 700 na versão dx manual e aí vem a vem as demais né lx é x e xl né só essas quatro versões que ele tem tem aquela nova que é a personal para a deficiência e já vem conta com o campo cvt também com o cvt e aí você vai você adicionando mais cinco barão aí você conta se você tem roda de liga leve e a central multimídia nessa versão personal que que essa versão que o carro ganhou né controle possibilidade de tração em todas as versões de série né já vem de série ar condicionado agora é digital e automático e automático olha só que legal subiu desceu quente frio então você pode regular dando toque né e tanto nessa velocidade muito preciso aqui na versão xl ela ganhou central multimídia com o Apple CarPlay é é alto alto o androide alto e também na versão xl conta com 6 airbags nessa versão x que a gente tá dando conta com 4 né airbags duplos frontais e os laterais na versão xl tem airbag de cortina o farol de led na versão xl deu modificado né não vai falar nisso na aparência para choque de para choque traseiro tem agora contamos agora com lanterna de led lanterna de led e farol de led na versão xl né fala em para choque tchau dessa vez a ronda ouvir os consumidores e fez um para choque trazendo mais largo mas eu vi na quantidade aí de tampa de porta mal de ronda fit amassado acho que a resolver escutar os consumidores aumentou o tamanho do para choque isso aí e assim só na versão xl que é um farol de farol de led né e com aquela linha de led diurno mas nessa versão x por exemplo você pode colocar um opcional com o led diurno ali no farol de mina né embaixo dá um destaque a mais no carro fica mais bonito e essa versão que não conta o banco de couro só na xl quanto o banco de couro e retrovisor com rebatimento na xl é essa versão aqui é normal né tem certo nos introduzores tal só para constar essa aqui que a gente está andando na versão e x com o campo cvt aí qual o tiago já falou sete marchas simula né sete marchas que parte de setenta e cinco mil seiscentos e se você optar para a versão top de linha que é a xl já vai para oitenta mil novecentos a partir né é isso aí vamos fazer um 0 a 100 para a galera para vocês terem o nosso nome aí a gente colocar o nosso ranking lá né agora sim eu o carro cara eu achei super confortável a gente andou bastante né o que a gente comentou né nossa cara é muito confortável né parece mais ter uma suspensão é em breve vocês vão ver a avaliação do cívico lá fez lá em são paulo é bem bem mais bem mais confortável que o cívico né lá é um carro mais alto muito duro ainda é claro que melhorou mas essa suspensão aqui me agradou bastante a questão de conforto tá muito confortável cara uso urbano um excelente muito bom mesmo é isso aí galera 0 a 100 deixa eu pegar aqui pra gente é um o tronometra tronometra relógio para nós vamos lá lá que você fala bota esporte ativado bota esporte ativado controle de estabilidade desligado vamos lá foi 11.16 é isso aí é isso aí galera é isso aí galera vou deixar o teatro dirigir um pouquinho agora aqui ok tá viciado não só quer show confortável e lá e o e o e o outro coisa que eu gostei bastante que eu campo de visão dele bem amplo esqueci de comentar Muito amplo O campo de visão Mostrei também bastante os vidros Acho que por essa estrutura dele Bem quadrada E os vidros grandes Deixar um pouco mais de visibilidade Bom galera, e por ter controlabilidade de tração Dá um volta a mais de confiança Para o carro Em relação a segurança Você vê que ele entra bem nas curvas Bomzinho de curva ele também É um carro que é mais alto Então ele não tem Ele senta bem no chão Mas lógico que a gente andou em casa A mesma sensação de outros carros Mais baixos Agora a aceleração do campo CVT É impressionante Até que ele entra bem nas curvas Então é isso aí galera Essa aqui foi a nossa avaliação Do Honda Fit 1.5 Câmbio CVT 2018 2018 é claro Quem gostou do vídeo Deixe o seu joinha O seu like Não esqueça de se inscrever Aqui no nosso canal Semana que vem tem o Honda Civic 1.5 Turbo Siga a gente também Nas redes sociais Que a gente vai deixar o link Aqui na descrição do vídeo E você que está afim De comprar um carro Não deixe de acessar lá os atos BR Conferir os nossos classificados Tem muita novidade lá todo dia Todo dia Carro novo, carro usado Apesar de ser usado os BR Tem carro novo lá também E aí lá você pode separar Por marca, modelo, preço E é isso aí É isso aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até Valeu Valeu Valeu